Meu namorado Eu à sola foi-se embora Mas ele vai se arrepender Foi sempre boa para ele Fazia tudo com amor Era só ele me pedir E eu ficava com calor Tu vais se arrepender Saixo Paulo Tu já não me tens mais Saixo Paulo Agora quem manda sou eu Saixo Paulo Se tu voltares um dia Saixo Paulo Eu vou perdoar-te Saixo Paulo Estou livre para ti Saixo Paulo Meu namorado deixou-me Mas é ele quem vai perder Eu à sola foi-se embora Mas ele vai se arrepender Foi sempre boa para ele Fazia tudo com amor Era só ele me pedir Era só ele me pedir E eu ficava com calor Tu vais se arrepender Saixo Paulo Tu já não me tens mais Saixo Paulo Agora quem manda sou eu Saixo Paulo Se tu voltares um dia Saixo Paulo Eu vou perdoar-te Saixo Paulo Estou livre para ti Saixo Paulo Tu vais se arrepender Saixo Paulo Saixo Paulo Tu já não me tens mais Saixo Paulo Agora quem manda sou eu Saixo Paulo Se tu voltares um dia Saixo Paulo Eu vou perdoar-te Saixo Paulo Estou livre para ti Saixo Paulo